E aí, rapaziada, beleza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nessa quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Galera, tá bombando aí esses novos carros da DLC. Provavelmente que eu vá fazer uma live também, passando essas beldades aí pra todos aí do comando, tá, galera? Enfim, vai ser por sessão de comando. Galera, e com isso, a gente tem agora uma solução alternativa solo, glitch solo, pra tá trocando as rodas dos veículos que vocês pegarem, se vocês não gostarem, né? Veículos que a gente pega de terceiros. Esses aqui eu fiz pelo DMO, trouxe, tá, galera? Uma coleção completaça pra mim tá passando aí pra galera aí em breve, ok? Então siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, vai valer tanto pro PS4, PS5, Xbox One, é, enfim. Tá, galera? Simples e fácil e solo. O único requisito que a gente vai necessitar são eles, tá, galera? É a oficina de tunagens aqui, né? Exatamente, tá ok? Vocês podem ver que eu estou aqui. E o nosso temido Magic Slot, exatamente o slot mágico, galera, pra tá fazendo isso, ok? É simples e muito fácil. Se você não sabe como fazer um slot mágico, tá, galera? Então tá aí a thumbnail, tá, galera? Vou deixar no primeiro comentário fixado. Continua funcionando 100% há muito tempo. Então aproveite e faça o seu imediatamente, ok? Bom, galera, vamos nessa então, porque vocês podem ver que eu tenho vários veículos aqui dentro da minha oficina de tunagem, tá? E vou estar trocando as rodas, ou melhor, a roda de um dos veículos, tá, galera? Que eu trouxe, porque eu já tenho alguns repetidos, né? Algumas rodas repetidas, melhor dizendo, e eu vou estar trocando. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é deixar a localização da gente, a restauração aqui na oficina de tunagem. Vou trocar o traje pra dar o save ali no canto inferior direito. Estou numa sessão de convite, tá bom? Olha só, vou subir no meu slot mágico e vou acelerar, obviamente, lá pra fora. Chegando aqui fora, tá, galera? O que a gente vai fazer? A gente vai devolver o Magic Slot pra dentro da garagem, exatamente, ok? Olha só, devolvo aqui e vamos voltar pra dentro da oficina. Este glitch, galera, é o famoso glitch de duplicar com placas sujas. Mas pra estar fazendo esse tipo de glitch, não tem problema, porque eu vou mostrar lá na frente, ok? Bom, o veículo que eu vou trocar as rodas será este aqui, né? Este novo veículo é o Dinka Gester RR da nova DLC. Todo full mod com interior, enfim, tá, galera? Insano esses veículos aí. Olha só, setinha da direita, acessei a oficina, tá bom? Eu vou fazer uma mudança neste veículo, tá, galera? Pode ser qualquer coisa, uma mudança simples, tá? Pode ser na blindagens, no freio, enfim, o que vocês quiserem aí pra não gastar muita coisa, tá bom? Então eu vou aqui mesmo em freios. Vamos ver aqui, em freios. Eu vou colocar nenhum e vou voltar pra 100%. Olha só. E rapidamente, tá, galera, que a gente fizer a alteração, a gente vai apertar o Option, GTA Online, e vamos encontrar nova sessão. Exatamente. Vou dar uma acelerada aqui pra não estender mais ainda, né, o vídeo. E já estou de volta. Olha só. Vamos aparecer, obviamente, numa sessão pública, tá, galera? Olha só. O veículo não está aqui, então eu abro o menu de interação, veículos, e devolvo ao armazenamento. Olha só que ele vai aparecer, tá bom? Olha lá. Apareceu. Tá, galera? Já foi duplicado em cima do meu slot mágico. Exatamente. Eu deixei nessa posição pra que a gente não perca o fio da viada, pra gente não perdê-lo de vista. Tá, galera? Aquele slot mágico ali. Agora chegou a hora da gente estar trocando as rodas. O que a gente vai fazer? Volto pra dentro dele, setinha da direita pra gente estar acessando a oficina. Ok? E agora, galera, é muito simples. Vocês vão tirar uma print aí, tá, do mapa, e a gente vai vir aqui primeiro, tá, galera? Olha só. Rodas. esportivas, tá, galera? Mas primeiro é esportivas, ok? E agora eu vou deixar aqui o mapa das rodas, tanto das rodas bespoke, que é as amarelas, e as rodas esportivas, que são as clean, né? Aquelas que a gente considera como puro white, ok? Então eu vou vir aqui nas cromadas, que vai dar a roda que eu quero. É a segunda aqui, que vai dar a leak-lick. Antes de tudo, vou vir aqui em configurações, rede, deixar aqui em cima de desconectar, e botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Assim que eu confirmar, tem que ser ligeiro e ir lá e desconectar a internet. Olha só. Vou comprar aqui, rapidamente, desconecto, volto para o jogo, confirmo o alerta, ok? Esperamos aqui as nuvens começarem a se locomoverem para a gente estar reconectando. Agora a gente vai para o modo história, chegando lá, a gente cria uma sessão de convite. Estou dando uma super acelerada para ficar mais rápido ainda. Tá bom? Olha só. Já estamos chegando aqui na sessão. Sem problemas. Mais uma vez, o veículo não está aqui. Então abra o menu de interação, veículos, e devolva ao armazenamento. Ok? Olha lá. Já chegou. E veja que as minhas rodas já foram trocadas. Estavam com as rodas clean. Agora está com a leak leak. Ok? Insano. Tá, galera? Muito top. Solo. E aproveite. só para lembrar, tá, galera? Olha só. Vamos entrar agora neste veículo. Ok? Vamos apertar a setinha da direita para ir na oficina. Se vocês quiserem fazer uma nova mudança de rodas, o momento é agora. Tá, galera? Pode fazer infinitamente. Às vezes, uma roda que você não gostou, por exemplo, achou que não combinasse com o carro. Então, é só voltar para dentro da oficina e continuar fazendo, porque este veículo ainda é o Magic Slot. Tá? É só conferir aí que eu deixei aí o... na tela para vocês o mapa das rodas. É só ir trocando e ir fazendo do jeito que vocês quiserem. Ok? Bom, como eu tinha dito, este veículo, né, ainda é o nosso Magic Slot. e como faço para poder salvar este veículo. Tá? Então, agora é a hora da gente estar salvando o veículo. Aqui dentro, vocês vão precisar ter uma Elege RH8 ou uma Faggio ou uma Sanches, não importa. Tá bom? Porque agora a gente vai duplicar. Galera, quando eu disse que este glitch é o glitch de você, da gente, né, quando surgiu aí com placa suja, que eu não recomendo, mas para fazer este tipo de coisa aqui, não tem problema. Por quê? Eu vou colocar uma placa personalizada que eu já tenha, tá, galera? Então, olha só, eu sugiro fazer dessa forma, porque se ficar com placa repetida, tá, galera? Pode ter problema aí na conta de vocês. Vocês viram que eu coloquei ali uma placa personalizada neste Elege, pois vai pegar a placa no veículo que eu vou duplicar. então, tá ok? Olha só, acelerei lá para fora e vamos fazer a mesma coisa. Desço do veículo, vou devolver ao armazenamento, ok? E vamos voltar para dentro da oficina. Não sugiro que faça esse glitch para duplicar esses, tá, galera? Pois pode tomar uma punição aí da Rockstar. não faça esse glitch para duplicar, tá bom? Porque duplica com placa suja, não faça isso. Olha só, agora entro no meu slot mágico, a gente está efetuando aqui o salvamento do veículo, entro na oficina, vou fazer qualquer mudança neste veículo, o mesmo processo, vou colocar nenhum, 100%, option GTA Online encontrar nova sessão, ok? É só isso, simples e fácil, já vai se inscrevendo, se você não é inscrito, ative o sininho e não se esqueça, tá, galera, de fazer parte do nosso Discord, está no primeiro comentário fixado também aí o link do nosso Discord. Estamos, galera, é, com vento em popa, é, muito top o nosso Discord. venha se divertir com a gente. Bom, de volta aqui, olha só, abro novamente o menu de interação, veículos, tá, galera, e vamos devolver ao armazenamento, ok? O veículo agora já voltou, é, e o melhor de tudo, tá, galera, está salvo 100%, exatamente, ok? Então, tá aí mais uma dica do Capitão Caverna, tá, galera, aproveite para fazer esse glitch aí, porque está funcionando e a gente não sabe até quando, tá, galera? Veículo trocadas rodas, salvo, e este ainda é o nosso Magic Slot. Agora sim, vocês podem comprar um veículo, uma moto, qualquer veículo, para que vocês possam distinguir o seu Magic Slot de outros veículos. eu sempre compro a Nemesis, tá, rosa, em cima do Slot Mágico, e aí, está pronto para usar novamente, ok? Espero que tenham gostado, tá, galera, vai se inscrevendo, tá, ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. E só para lembrar, é, o nosso Discord está bombando, venha fazer parte da nossa comunidade, ok? E não se esqueça de deixar o like, tá, galera, porque é muito importante para o crescimento do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau!